Então, ok, vamos orar? Senhor Deus, o Pai, obrigado por mais um dia, Deus. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós a cada momento, Deus. Ô Senhor, somos gratos, Deus, por mais um dia, por mais um domingo, Deus, em família. Nós te louvamos, te agradecemos, Deus. E que o Senhor possa abençoar agora a Ilana, Deus, nessa aula. Possa nos abençoar também por receber essa palavra, Deus. Em nome de Jesus, que a gente possa também ser usado, Deus, pelo Senhor. Todas essas aulas que a gente vem ouvindo, todos os domingos, Deus. Nos dê estratégias pra chegar em outras pessoas que não conhecem a Ti, Deus. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Amém. Amém. Então é isso aí, gente. Fica por dentro. Não esqueçam de curtir, compartilhar. Eu sei que todos aqui devem curtir já as páginas de redes sociais da IEF. IEF, mas assim, compartilhem, né? Quanto mais a gente puder alcançar, melhor. Tem um canal e tem um WhatsApp também, além do site. Vamos ver se a Ilana agora tá funcionando. A Ilana? A Ilana travou. Acho que você vai ter que sentar aqui. Agora sim, hein, pessoal. Você continua apresentando aí pra mim? Você vai colocar aqui o compartilhamento da tela. Gente, eu não sei vocês, mas eu não consigo. É muito difícil pra mim fazer uma aula sem ter um slide, sem ter um PowerPoint, sobe um tempo, ajudando na construção do pensamento. Eu não sei vocês, mas eu não consigo. Bom, o tema da nossa aula é hoje. Se não hoje, amanhã quando? A gente vai entender isso ao decorrer da aula. Bom, Jesus, ele foi o nosso maior, ele é o nosso maior inspirador, e ele nos mostrou o como, onde, quando, sempre, em tudo que ele fazia. Então, aqui uma breve explicação, é tipo, tudo que ele fazia, como ele fazia, aonde ele ia, era motivado pelas necessidades espirituais e físicas das pessoas que estavam ao redor dele. Ou seja, aonde ele ia pregar, como ele pregava, do jeito que ele pregava, da maneira que ele, tudo que ele fazia, ele tinha um propósito, e ele era motivado por essas necessidades físicas e espirituais das pessoas que estavam ao redor dele. E é muito engraçado, né, que Jesus mostra pra gente, que Jesus mostra pra gente três coisas muito importantes que ele fez, que ele foi aonde era necessário, ele ensinou o que era necessário, e ele enxergou as necessidades das pessoas. Então, são alguns verbos que a gente vai ver, que é o ir, o ensinar e o enxergar. Ele fez tudo isso, por quê? Ele não deixou com que a distância, as dificuldades, a falta de tempo, a falta de recursos, impedisse que ele suprisse as necessidades dessas pessoas. Então, ele nunca deixou pra amanhã as coisas dele, nunca foram pra amanhã. E eu vejo isso muito na nossa geração, eu vejo muito hoje, que a gente vai postergando, sabe? A gente vai deixando. Ai, hoje eu vou olhar para o meu umbigo, hoje eu vou olhar para a minha vida, e para a vida das pessoas, só dessa pessoa que está aqui do meu lado. Às vezes, a gente nem consegue nem enxergar para a pessoa que está do nosso lado. A gente acaba sendo tão egoísta. Mas Jesus não. Ele sempre foi o aqui, o agora. Alguém pode levantar a mão e perguntar, e falar assim, ah, mas e Lázaro? Ele deixou depois de alguns dias. Mas ele foi, ele enxergou uma necessidade. E teve todo um ensinamento dentro dessa história também de Lázaro. Mas enfim, nós vamos dissertar e nós vamos falar um pouquinho sobre esses três pontos que Jesus nos mostra, né? E que eu acho que a gente pode trazer muito para o nosso dia de hoje também. É o... Jesus foi aonde era necessário. Jesus, ele passou... Lá em Lucas 8, 22 a 25, Jesus, ele estava pregando, ele pregou para uma multidão. Ele falou, ó, pessoal, acabou a pregação, ele já tinha ensinado, já tinha curado as pessoas. Só que ele falou, discípulos, pega o barco, que nós vamos lá do outro lado da Galileia. Vamos... Jesus estava cansado, então imagina que ele tinha pregado, ele estava cansado, ele queria dar uma descansada, ele sabia que tinha esse trajeto, então ele conseguiria descansar também. E aí todo mundo entrou no barco, Jesus se aconchegou lá, deu uma cochilada, quando ele começou a cochilar, uma forte tempestade, uma ventania começou a acontecer, os discípulos ficaram apavorados e foram lá e acordaram Jesus. Falaram, Jesus, nós vamos morrer, tipo, Titanic, vai acontecer, vai ficar no barco, vamos afundar, já era, ferrou. Aí Jesus falou assim, não, calma, calma. Ele acordou, falou assim, uma mãozinha só, eu já até imagino a cena da mãozinha de Jesus fazendo assim, tempestade e ventania, acalmem-se. Tudo normal. E aí os discípulos, um começou a olhar para o outro e falou assim, gente, quem é esse cara que ele manda até na tempestade e no vento? Ele fala e ele consegue acalmar o clima? Como assim, sabe? Então, Jesus foi necessário ali para mostrar quem ele era e o poder que ele tinha sobre qualquer coisa. Ele foi super necessário ali para os seus discípulos. Jesus, ele, se você olhar Lucas, né, começa lá em 822, que Jesus acalma uma tempestade, e aí Jesus chega a esse outro lugar que ele falou, ah, vamos ali do outro lado do lago, que é também a história de Jesus curar um homem endemoniado, dominado por demônios, que é o homem da, é difícil, gadareno, o homem gadareno. E quando ele nem ataca na praia, vem um homem nu, muito, né, atormentado, muito louco, já falando para Jesus, tipo, dando um grito, caindo no chão, falando, Jesus, filho do Deus Altíssimo, o Senhor quer o quê de mim? Por favor, não me castigue. Então, Jesus nem chegou, já tinha uma pessoa endemoniada ali esperando por ele, e Jesus sabia, Jesus primeiro libertou, né, esse homem que estava há anos indigno de viver em casa, indigno de viver na cidade, porque ele estava completamente atordoado, as pessoas prendiam ele, ele se soltava, ele tinha uma multidão de demônios dentro dele, né, e até os demônios insistiram e pediram para Jesus não o mandassem para o abismo, que o abismo a gente sabe que é para o inferno, e ali seria a condenação, né, nem eles querem ir para lá. E aí eles pediram para que Jesus os mandassem para os porcos que estavam passando ali com o pessoal, e Jesus mandou os demônios para esses porcos e o homem ficou liberto, o homem, né, estava ação ali, e as pessoas que estavam cuidando desses porcos, porque eu acredito que eram muitos porcos, eles viram tudo aquilo que aconteceu, ou seja, eles conheciam o homem que era endemoniado, eles viram o que Jesus fez, a libertação, e todo o processo ali, que os porcos acabaram se jogando num abismo, se afogaram e morreram, e os homens saíram correndo e foram contar para a população. A mim, eu olho o que aconteceu, o cara está liberto, aí, né, a população, o povo, né, como a gente hoje, a gente só acredita vendo, eles foram ver como é que o homem estava, e o homem estava, são, ele estava vestido, e ele estava aos pés de Jesus, ali aprendendo, porque Jesus, Jesus não perdia tempo, Jesus era o aligeraço em chegar já nas pessoas e já começar a ensinar, e eu acredito que ele pregava com um tamanho amor, com tamanha simpatia, né, que ele era muito simpático, e ele já estava lá aprendendo com Jesus, e aí as pessoas olharam aquilo, ficaram com medo de Jesus, e rapidamente mandaram Jesus embora, e quando eu li esse, que eu estou lendo, né, o Novo Testamento, e eu li, isso se confirmou lá em Mateus, Marcos e Lucas, né, que tem essa, 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 essa história, eu até perguntei para o Batista, né, às vezes, quando eu tenho alguma dúvida, eu falo bastante com ele, e aí eu tive essa dúvida, eu falei, mas por que as pessoas mandaram Jesus embora, se Jesus tinha feito um bem para aquela cidade, que o homem que ficava ali muito louco na frente da cidade, homem nu, e ele falou, Ilana, imagina que Jesus foi lá, e ao mesmo tempo que ele libertou, ele acabou causando um prejuízo financeiro, porque aqueles porcos, eles tinham um destino, eles iam alimentar alguém, eles iam ser vendidos, e tudo mais, a população ficou com medo, e também não quis mais um prejuízo para a cidade, então por isso que eles mandaram Jesus embora, mas Jesus sendo Jesus, né, ele foi o que era necessário, e ele deixou um legado lá, ele deixou um legado que foi o homem de, o homem Gardareno, esse homem Gardareno, ele ficou muito feliz, e ele pediu para Jesus, ele falou, Jesus, eu quero ir embora com você, eu não quero ficar aqui não, eu quero ir embora, eu quero ir lá, olha o que aconteceu comigo, e aí Jesus falou, você vai, você vai ser um pregador da minha palavra, só que você vai voltar para a sua casa, e vai contar o que Deus fez por você, e aí o homem saiu pela cidade, contando para todo mundo o que tinha acontecido com ele, ou seja, ele se tornou um testemunho vivo do que Jesus tinha feito para ele, e na vida dele, pela libertação, pela cura, então assim, Jesus, imagina que ele foi, ele não ficou nem 24 horas naquela cidade, ele foi, curou o homem, e foi embora, porque ele foi enxotado da cidade, mas assim, ele teve um propósito, e ele foi onde era necessário, Deus falou com ele, que ele precisava atravessar o mar da Galileia, passar pela tempestade, para um homem ir embora, era isso, ponto, e ele foi super assertivo, como sempre, onde era necessário, no dois, Jesus ensinou o que era necessário também, porque ele, Jesus optou por métodos de fácil memorização, ou seja, as parábolas, as parábolas, elas são histórias curtas, então se a gente vê, tem muito, Jesus fala muito por meio das parábolas, e lá em Mateus e Marcos, ele fala que ele está usando as parábolas, porque elas eram mais fáceis de memorizar, elas são fáceis de memorizar, são historinhas curtas, que são relacionadas à vida cotidiana, e tem eventos marcantes e surpreendentes, então sempre tem o ápice do negócio, que está acontecendo muita coisa ruim, aí tem o ápice do negócio, que Jesus é o agente transformador de tudo isso, o amor de Jesus é o transformador das histórias e é super legal, e hoje eu vejo muito que as parábolas que Jesus usava lá, a gente hoje tem por meio dos nossos testemunhos, os nossos testemunhos são as parábolas de antigamente, a gente vê, por exemplo, quando a gente acontece alguma coisa na nossa vida ou na vida do amigo, enfim, que a gente ouve um testemunho e aquilo edifica a gente, as parábolas eram a mesma coisa, eram histórias curtas para ensinar as pessoas que estavam naquele momento, e também para as pessoas gravarem aquilo para elas usarem na vida delas, e os testemunhos são a mesma coisa para a gente. A gente tem também a limitação, Jesus ensinou o necessário e dentro da limitação dos discípulos e das pessoas, e dos ouvintes, das pessoas que seguiam ele. Lá em Mateus também fala que Jesus, ele, muitas das vezes ele falava por parábolas, por parábolas, e os discípulos dele não entendiam. E aí, ele falou, mesmo assim, eu vou contar para vocês e eu vou falar, só que vocês só vão entender depois que eu for embora e que o Espírito Santo de Deus vier e vocês estiverem pregando, vocês estiverem disseminando a minha palavra, vocês estarem como pregadores, vocês vão começar a entender as palavras, eu vou falar, Jesus às vezes explicava e mesmo assim os discípulos não entendiam. E aí Jesus falava, olha, calma que vocês vão entender, ouçam, memorizem o que vocês vão entender lá na frente. E às vezes Deus faz isso com a gente, às vezes a gente passa por uma tribulação, a gente, na palavra de crente, tribulação, às vezes a gente passa por um momento super tenso da nossa vida, por uma coisa que a gente não esperava, como essa pandemia que a gente estava falando agora, sobre trabalho, essas coisas ruins da gente ter que ir para o trabalho, transporte cheio às vezes, ou o comércio não está muito bom, e a gente não entende tudo isso, por que Deus está fazendo isso com a gente, por que Deus está fazendo isso com o mundo inteiro, que não é só com o Brasil, por que Deus, por que? E a gente, muitas das vezes, ele só está falando assim, calma meu filho, eu vou te mostrar, vai ser um pouquinho ali na frente, eu vou te mostrar, Deus está nos ensinando e está trabalhando nas nossas vidas, assim como ele fez lá, quando Jesus ensinou o necessário, né? Jesus também, ele ensinou, ele teve pouco tempo para ensinar, então, esse ensino, na verdade, Jesus, ele foi, com 30 anos, ele começou, o legado dele, dele começar a ir até os lugares, a ir até as pessoas, a ensinar na sinagoga, a ensinar na sinagoga, ir até lá, ensinar, ele teve só 3 anos, porque com 33 anos, ele foi crucificado, ele foi julgado, foi crucificado, ressuscitou, graças a Deus, mas, a gente leu, eu e o Fê, nós lemos, na verdade, que com 30 anos, os judeus, eles consideram as pessoas mais maduras, as pessoas, são jovens que já são experientes, ou seja, entre os judeus, um homem considerado, com 30 anos, ele é maduro, e ele pode ser um mestre, um professor, e ter discípulos, então, a gente enxerga que se Jesus tivesse começado antes seu ministério, provavelmente, ele não seria respeitado, porque ele era muito jovem, e iam falar, olha, ele não tem nem 30 anos, e está querendo pregar, querendo ter discípulos, quem é, quem é essa pessoa, sabe, até nisso, Deus foi cuidadoso, e cuidou dessa trajetória de Jesus, obviamente, que antes dos 30 anos, Jesus sempre ensinou com amor, então, eu imagino que para a família dele, para as pessoas que estavam ao redor dele, ele sempre foi aquele homem cuidadoso, aquele homem simpático, sensato, sábio, eu acho que ele era muito isso, e ele estava ali orando e pedindo para Deus, então, foram 30 anos que ele realmente se preparou. E o terceiro ponto que Jesus nos mostra é que Jesus enxergou as necessidades, ou seja, lá em Mateus 15 e 29, ele estava também passando por um momento de pregação, então, Jesus estava ali com uma galera, ele estava com uma multidão, com grandes multidões, com coxos, aleijados, cegos, mudos, outros doentes que se colocavam aos pés de Jesus. Então, Jesus, ele via que ele, ele enxergava, ele via tudo isso, que as pessoas iam até ele para elas serem curadas, para elas serem libertas, para elas serem libertas de demônios, ele tinha, ele sabia do propósito dele, que ele precisava curar e libertar essas pessoas, né? Ele tinha compaixão, gente, quando ele olhava para aquelas pessoas, é muito engraçado, quando a gente lê, quando a gente, a gente, eu estou estudando aqui, e fala sobre Jesus, da compaixão dele, porque ele era um homem que conseguia enxergar além, além de tudo, né? Deus deu essa, ele tinha esse dom, né? De enxergar e ver o que a pessoa estava precisando. E compaixão quer dizer que é um ato bondoso, é um ato misericordioso, em qual, de quem sofre, ou seja, Jesus via que aquela pessoa estava sofrendo, que aquela pessoa estava com dor, aquela pessoa precisava de uma transformação na vida dela, sem pedir nada em troca, imagina, ele não pedia nada em troca, olha como a nossa, a nossa sociedade, ela é muito, né, a troca, né, da gente fazer uma mão lavar a outra, né? Oi? Barganha. Barganha? Barganha. O tal de barganha, né, que a gente faz uma mão lavar a outra, eu te dou aqui, você me ajuda ali, e Jesus não pedia nada, Jesus não barganhava nada, ele ia lá sem pedir absolutamente nada, por compaixão e um ato de amor, ele ia e curava, ele ia e provia o alimento espiritual, assim como tá lá em Mateus 15 e 32, que ele tava lá pregando pra essa multidão, que eram mais de 4 mil homens, mais mulheres, mais crianças, e assim, ele pregou três dias, imagina você ficar lá três dias, a galera levantava pra ir no banheiro e voltava e vamos, dá-lhe pregação de Jesus, dá-lhe pregação de Jesus, e as pessoas estavam ali três dias, e Jesus já tinha curado, libertado, Jesus já tinha provido do alimento espiritual, que era um ensinamento, e aí Jesus viu também que ele falou, olha, agora acabou, mas eu não quero mandar essas pessoas embora com fome, porque elas podem desmaiar no meio do caminho, elas estão com fome, elas estão há três dias aqui comigo, então eu vou prover do alimento também comida, físico, né, e essa coisa do Jesus, Jesus cuida da gente também na nossa área financeira, Jesus eu quero um, uma roupa nova pra ir na igreja ou pra sair, Jesus eu quero mudar de emprego, porque eu preciso ajudar a pagar as contas de casa, e essa coisa física, Deus também nos ajuda nessa coisa física, e Jesus proveu ali a comida pra quatro mil, mais de quatro mil pessoas, né, e com apenas sete mil poes e alguns peixes, multiplicou tudo isso. Oi, Kleber. Oi, perdão, desculpa interromper, não, só lembrar que aí se encaixa o versículo lá de que fala que a gente tem que buscar primeiro o reino de Deus e que as demais coisas serão acrescentadas, né? Total, faz total sentido, é isso mesmo, é isso mesmo, que a gente, muitas das vezes a gente busca primeiro, né, a gente faz a ordem inversa, né, a gente acaba não querendo buscar a Deus, a gente fala, ai, senhor, eu quero, eu só quero, né, Deus, mas eu não quero fazer o contrário, eu não quero te adorar, eu não quero obedecer, eu quero só o que você me dê, e na verdade, Deus não pede nada em troca, né, assim como essa compaixão que ele tem, essa misericórdia por nós, mas ele quer que a gente seja, ao mesmo tempo que ele não quer nada da gente, ele quer que a gente seja obediente, que a gente siga, que a gente busca santificação diária também, né, ele sabe que a gente não vai conseguir, mas o fato da gente tentar, e a gente tem o Espírito Santo disso, pra nos ajudar, né, Kleber, o Espírito Santo, ele tem trabalhado, e ele tá com a gente em todos os momentos, e é isso, essa parte, eu tava numa célula na sexta-feira, e a gente falou exatamente sobre isso, da dependência de Deus, a gente não depende de Deus, e a gente, a gente só quer, ah, Deus, beleza, tá tudo certo, nada vai acontecer, tamo junto, né, mas a gente não busca dependência de Deus em todas as áreas da nossa vida. por mais que seja uma coisa que a gente acha que, ah, não vou envolver nisso, Deus não, nisso, porque, sei lá, é tão sem importância, mas Deus quer que a gente envolva aí em todas as áreas da nossa vida, né? É, Deus, eu tenho um exemplo claro disso, que teve uma época da minha vida, eu tava no Ministério de Dança, na verdade, e tem a Tia Milva, eu acredito que algumas pessoas daqui conhecem, a Tia Milva era do Ministério Infantil, do Ministério de Louvor, né, do coral, e ela também era nossa líder do grupo de dança, assim, uma pessoa fantástica, e eu lembro que foi bem numa época da minha vida que eu tava, eu acho que pra casar, e a gente tá naquela loucura, né, de casamento e tudo mais, a gente confia, mas desconfia ao mesmo tempo de Deus, né, ai, Deus, olha, tá chegando e nada tá acontecendo, e aí eu lembro que ela falou uma palavra muito sobre dependência, né, dela depender 100% de Jesus, que aí ela mostrou realmente a diferença de quem serve e de quem não serve, né, 100% a Deus. Ela falou que ela dependia tanto de Deus que, assim, às vezes as pessoas achavam que ela era louca até, porque ela ia comprar uma pasta de dente, ela pedia, por tanto, qual que é melhor pra mim, pra mim, pessoa, e pra mim, financeiramente, a Mari acabou de falar, eu lembro dessa história, e aí ficou todo mundo olhando pra cara dela, tipo, louca, coitada, louca, porque, assim, como assim você vai ir pro Espírito Santo te mostrar qual a pasta de dente que você vai comprar, e aí, Deus foi mostrando na minha vida que ele queria ser o dono de tudo, e era pra eu depender 120% dele, na compra da minha pasta de dente, até a decisão se eu vou ter filho ou não, sabe, eu acho que é a gente colocar nas mãos de Deus tudo na nossa vida, por mais que, às vezes, a gente faz assim, a gente entrega pra Deus e depois a gente puxa de volta, porque demorou só cinco minutos e Deus não respondeu pra gente, eu acho que a gente tem que confiar nele, e quando a gente larga e fala, Senhor, eu não vou mais pensar nisso, mais que tá me deixando louca, eu não vou mais pensar nisso, e vou colocar nas mãos do Senhor, que eu sei que o Senhor tá comigo, tá escrito na palavra, tá lá em Josué pra gente ser forte e corajoso, tá lá em Paulo, que você falou pra Paulo ser corajoso também, eu não vou mais pensar nisso, eu não vou, gente, quando a gente eleita nessa palavra, eleita, descansa, entrega nas mãos do Senhor, tudo na nossa vida flui do jeito mais sobrenatural possível, gente, tem diversos testemunhos pra contar que Deus fez na minha vida, fez na vida do Fê, na nossa família, enfim, e na vida de outras pessoas que eu também já vi, que no caso é a Tia Milva que eu aprendi essa parte de deleitar no Senhor, é fácil? Não é fácil, tá gente? Porque a gente é humano, é isso mesmo, Josué é um nove, a gente é humano, a gente quer as coisas muito rápido, a nossa geração nessa coisa da internet, do 5G, do Wi-Fi, do vamos lá, e a informação corre muito rápido, a gente quer tudo muito rápido, então, eu acho que, que, é, ai meu Deus, eu fui olhar aqui que caiu, o Davi caiu, mas voltou, eu acho que tudo isso a gente tem que aprender com o que Deus tem pras nossas vidas, e aqui, no próximo slide, eu fazendo um resumo já pra gente refletir, praticar, muito isso que Jesus, ele deixou três verbos de ação pra gente, o ir, o ensinar, e o enxergar as necessidades, então, o ir, ajudar as pessoas, o ensinar, o pegar, e você mostrar com amor, eu acho que essas três imagens que eu acabei achando, na internet, achei super legal, o pastor Elben até falou uma hoje, eu achei que estava super casado aqui com a lição também, com a aula de hoje, é o enxergar as necessidades, e o ir, o ato de você fazer alguma coisa, foi o, eu não sei quem assistiu hoje a pregação, mas ele falou que ele estava, ele leva sempre a esposa dele no trabalho de manhã, antes das sete da manhã, e ele falou que foi um dia bem frio, uma manhã bem fria, e aí ele, ele estava no sinal, ele estava andando bem devagarzinho, e ele viu um morador de rua, acredito eu, que estava sem blusa, estava com muito frio, descalço, só de bermuda, e estava vindo um senhor, todo de blusa, porque estava frio, estava andando, e quando eles se encontraram, tipo, o senhor tirou a blusa dele e vestiu o morador de rua, então, ele enxergou, fazendo para a nossa aula, ele enxergou a necessidade do próximo, ele foi, fez, ele fez um ato, e ele ensinou para o pastor Elben que estava passando, e que só tinha o pastor Elben na rua, ou seja, aquele senhor, o morador de rua, não tinha uma plateia para ver aquela atitude, aquela ação dele, mas foi um ensinamento para o pastor Elben do amor de Jesus, então, assim, da compaixão, foi um ato, realmente misericordioso, e eu creio que Jesus tocou no coração daquele velhinho para ajudar aquela pessoa que estava passando uma necessidade muito grande. Isso que você falou aí, eu acho que é verdade, e assim, eu penso que a gente até consegue enxergar as necessidades dos próximos, a questão é, se a gente não tem o Espírito Santo junto com a gente, a gente não tem essa ação, sabe, essa compaixão que nem você falou, de poder efetivamente ajudar aquela pessoa, seja lá como for, porque se a gente não tem o Espírito Santo junto com a gente, a gente não é tocado para fazer aquela ação, entendeu? porque eu acho que isso é um diferencial. Sim, é um diferencial, mas olhando agora, eu acho que eu tenho um ponto para falar, eu acho que, por exemplo, outras religiões também tem essa coisa do enxergar a necessidade do próximo. Os católicos, os espíritas, eles têm muito essa coisa dentro deles, sabe, de ajudar o próximo, de ajudar o próximo, eles têm isso dentro deles. Eu também será que eu entraria naquele caso de que, eu creio assim, pelo menos, né, que Deus, Espírito Santo, eles podem agir por meio de qualquer pessoa, seja ela boa ou não, digamos assim, entendeu? Tendo aceitado Jesus ou não. Então, por isso que eu acho que independente da religião, o Espírito Santo pode usar essas pessoas momentaneamente ali para fazer alguma coisa boa para alguém, entendeu? Sim, sim, eu concordo. Pode falar, Vídeo, pode falar. Não, eu acho que, conclui você. Só concluir para a gente, conclui, você já fala. Então, eu vejo esses três verbos de ação, do ir, ensinar e enxergar as necessidades, também, mais um exemplo que eu queria dar antes da gente fechar, que eu não sei quem segue o GP, o Gabriel Petro, lá do Xtreme, ele viu dentro da pandemia, né, ele tem um restaurante e ele viu que ele tinha que fechar o restaurante e eu acho que ele ajudava alguns moradores de rua, mas fecharam o restaurante e ele não teria como mais ajudar os moradores de rua porque o restaurante estaria fechado, eles fariam delivery, ele não seria tão fácil, né, de ajudá-los. E aí ele viu uma necessidade muito grande porque os moradores ali da Seda, Cracolândia, não teriam o que comer. E logo quando começou a pandemia, ele juntou com os amigos dele, com, eu acho que, com pessoas também que tem restaurantes, ele faz, eu acho que são mais de 100 marmitas diariamente, todos os dias, sem falhar nenhum, faz mais de 80 dias que ele, vai lá, entrega essa marmita para toda essa galera, ou seja, ele está se arriscando, está arriscando na vida de outras pessoas também que poderiam estar dentro de casa e estão fazendo esse trabalho, óbvio que tem todos os cuidados, máscara, álcool gel, luvas e tudo mais, mas ele está indo, ele está ensinando a palavra, então ele tem, eu vejo muito que ele ora com muitas pessoas lá, e ele está levando pessoas para tocar, então para tocar um louvor lá, então está sendo realmente um ensinamento de amor, ele está mostrando o verdadeiro amor de Jesus, ele está indo, ele está ensinando, ele está enxergando as necessidades físicas das pessoas, não só espirituais, porque nesse momento a gente sabe quem está na rua também, a parte espiritual é muito forte, mas ele está mostrando o amor de Jesus por todas aquelas pessoas, abraçar um morador de rua não é fácil, gente, eu sei que quando eu era bem menor, a gente fez trabalho com moradores de rua e não é fácil, então eu consegui ver dentro de um dos exemplos que eu queria trazer para vocês, este, e para a gente abrir aqui para a gente refletir e praticar, um obrigado, um Deus abençoe a semana de todos e a gente vai falar agora, tá bom? Até que a gente vai parar de gravar. Um, dois, três, e já!